E aí, aqui é o Godenote e aqui é a Nana. Sejam bem-vindos aí ao episódio de Gart, que fui convidado e qual o tema de hoje, Nana? Pois é, animais redondos. Vambora, porque meu irmão gêmeo tá aposentado e vamos nessa. Vamos mostrar pra ele como que faz. Nossa, me lasquei já demais. Ih, rapaz, deu ruim pelo jeito, hein? Olha lá. Ih, pega coelho. Ué, tá bonitinho, véi. Zebra? Nossa, já acertaram. Cavalo. Como é que é o rabinho desse bicho? Ovelha. Hum, é meio pescoçudinho pelo jeito, né? Lhama? Ah! Sim! Caramba, hein, meu? Tô vendo, eu sou melhor que o Alan já. Vamos ver. Fazer umas graminhas assim, ó. Uma lhama. Aí se deixar tudo verde fica feio. Pinta de amarelo, aquele amarelo um pouquinho mais escuro, né? É uma lhama. Ixi, isso daí pra mim é bege, tá? Eu sei. Lhama é amarela? É, ela é tipo um amarelo, aquele amarelo escuro, assim, né? É uma cor de... É, tem várias cores, na verdade, né? Mas ficou bonitinho, véi. Tem várias cores, assim, mas ela me lembra aquela pelagem de camelo, assim. Ih, rapaz. Ah, não sei. Mano, tem um animal, não escolhi ele, tá? Mas o que que é a iê, a iê? O que que é isso? É uma música? Tá, eu vou dar dica, porque eu não... Foca, formiga, faição. Hum. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei... Não sei como que eu desenharia isso. Ah! Mano, o furão é muito comprido, amor. Então, só que, tipo assim, deixa eu... Ele é um cilindro, né? Digamos assim. É, então, é o jeito, vai ter que ser assim, vamos ver. Eu não sei como que eu vou desenhar ele. É um skate. Ele virou um skate, que bonitinho. Eu não sei como que eu desenharia isso. Cobra. Cobra. Ai, caramba. Como que você faz um furão com redondo, né? Falando a verdade. Eu não sei. Sabe o que eu pensei? Eu pensei naquele Pokémon, que parece um furão. Aí, o Jouten, pronto? Já, vambora. Jouten, é... Hum, jacaré não é. Nossa, se fosse jabuti, hein? Tinha pegado... É uma fácil. E jiboia também, mas não. Não há. Jota. É... Já... Joaninha também não é. Não, Joaninha... Não sei se inseto entra. Entra, né? Aham. Hum... Jacaré? Não é. Não é jacaré. Cimento. Amarelo? Amarelo? Já. Ah! Já... Não. Meu Deus. O que que é isso? Peraí. É... Peraí. É isso mesmo? Peraí, é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Nossa. O que que é isso? Jaguatirica não é. Não é. Faça a mínima ideia. Ah! Jaguar. Então, eu acho que eu faria um carro redondo, sei lá. Não, como que você vai fazer um carro redondo? Não, não. Não dá. Jaguar é preto, não é? Eu nem sei. Eu não sei. Eu só lembro do carro. Eu esqueci que era um animal. Eu também. Ai, mano. Ah, velho. Quase fiz um carro quadrado. Ele pensou no carro também. Pensou, né? Pensou. Vamos ver. Justo. Ixi. Não é hipopótamo? Não. Ah! Muita nossa hipo... Não. É um... Ixi. Ué? Peraí. Peraí. Ah! Ah! Entendi, pô. Entendi. Você entendeu? É uma referência? Alguma coisa? Que eu não entendi, não. Eu não sei o que ele tá querendo fazer. Mas as orelhinhas me entregou. O que que é? Um H? Ah! Eu tô perdido aqui. É pra ser o rantaro. Um hamster. Ah! Ai! Ué, hamster dava pra fazer redondinho, não dava? Vamos fazer um hamsterzinho? Tava. Eu só identifiquei por causa da orelhinha. É... Que isso? Oxi. Já acertaram. Ou então alguma coisa fácil. Chutaram qualquer coisa e deu certo. Alguma coisa fácil. Ah! Meu Deus! É ridículo de fácil, amor. É. Olha o que eu escrevi. Gato. Ah! Beleza. Beleza. Eu pensei que era uma cobra. Não, mano. Tá fazendo uma minhoca. Cachorro é esse, mano? Que que é isso, velho? Que cachorro... Ou chupa cabra... Explodiu. Explodiu. Que que é isso, meu amigo? Cara... É, assim... O tema animal já é fácil de natureza sem precisar nem dizer, né? Então, assim... Ai. O animal já é um negócio... O mundo animal... Tá laranja. Hã? Hã? Não. Não. Não é. Urso... Hamster de novo? Não. Não. Nossa. Achei que muito ia no leão agora. Ah! Ah, beleza. Abla os mais. Abla os mais. Vai, habla. Hoje tá ablando essa menina, viu? Ah, não tô não. Tigre. É difícil com círculo animal, hein? Pois é. Não é fácil. É difícil você identificar. Você vai pela... Sei lá. Pela cabeça mesmo, porque... Pela cabeça. Eu só acho que o Gartky Yo... Ele devia ter o quê? Ele devia ter uma configuração... Pra cortar spam de tentativa. Se a pessoa... A pessoa vai... Deveria ter uma configuração assim, por exemplo. Que você colocaria... Que a pessoa pode tentar arriscar três vezes. Se a pessoa não acertar nessas três tentativas... Ela não consegue mais escrever. Isso geraria um tema pra gente fazer, sabe? É verdade. Meu Deus. Quem arriscou... É pata? Não. Não. Eu pensei que era vestuoso, mas não é não. Hã? Peraí. Tem que entender primeiro o que que é isso, né? Sim. Eu não tô entendendo o que que é isso. Nossa, pra mim era... É que o tema animal também engloba tipo assim... É... Focinho, orelha... Sério? Essas coisas, né? Sim. Não sei o que é isso, não. Então... Que animal é esse? Então, eu pensei que era tipo o peru, o Chester... Não é? Eu achei que era também. Eu não sei que parte é essa, mas é um... Dá pra ver o que é um, né? Costas. Sei lá. É... Que seria... Não sei. Seria... Eu não sei, assim. Eu tô ainda... Tentando, mas eu não sei o que que é isso, na verdade. Eu não sei o nome disso, tá? E alguém acertou. O desenho tá bom, mas... Asa, meu amigo. Asa. O mais besta possível, cara. O mais ridículo, mano. Caramba. Sem palavras. O mais ridículo... Mas fazer uma asa redonda realmente é meio complicado. Hum. Não... Não conseguiria fazer, eu acho. Hum. Bora. Eu quero desenhar. Vambora? Vambora. Quer desenhar. Vixi... É bom que eu desenho mesmo. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Ai. Perdeu. Caiu. Sou eu. Vou ver. Ai, ai, ai. Então, o que é aquele animal aiê aiê? É isso que eu quero saber no final, sabe? Vou ter que pesquisar depois. Porque era aquele aiê aiê e furão. Mano, o que será? Marrom? Peraí. Como é que eu vou desenhar isso aqui? É... Ah, marmota. Não, é... Não, castor. Castor. Nossa, eu tô lá embaixo, pelo amor de Deus. Agora que eu percebi. Eu não sei fazer dentinho. Deixa eu apagar isso. Faz uma boquinha em... Puxadinha assim. Faz uma boquinha puxada. Não, foi muito. Muito aberto. Mas faz fechadinha e puxa dois dentinhos assim no meio assim. Ainda assim, pô. Tava bom desenho. Muito bom. É que era guinu. Eu só não entendi o que era na direita ali. Era pra ser um tronco de árvore, mas não deu pra... Ir nos detalhes, entendeu? Torei, paizão. Caramba, era pra ser guinu, mano. Joaninha. Vambora. Nossa, que cargado ele vai ganhar. Nossa senhora. Boa, amor. Nossa. Saiu lá de baixo. Ele saiu lá de baixo. Saiu. Saiu lá de baixo. Parabéns. Parabéns. Joana. Joana. Joanoalp. É isso, galera. Se não fosse pela Nana, eu tinha saído do fundo e tinha ganhado. Este é Godenote. Então é o seguinte. Muito obrigado por ter assistido. Deixaram o like. Ajojaram. Se inscreveram. Ajojaram. No próximo vídeo, ó. Fala. Fala.